Justiça nega a Roberto Carlos a posse da música. Quero que vá tudo pro inferno. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que não pertencem a Roberto Carlos e Erasmo Carlos a posse dos direitos autorais da canção Quero que vá tudo pro inferno e de outras 26 canções compostas pela dupla nos anos 60, entre as quais Minha Fama de Mal e Parei na Contramão. Roberto e Erasmo entraram com um processo na Justiça em 2018 contra a editora Irmãos Vitale S.A. pedindo a rescisão de contratos de cessão de direitos autorais assinados em 1964, 1965 e 1966. Ainda que os contratos celebrados tenham sido denominados como de cessão, as suas essências são de licença, ou seja, autorização para a exploração comercial, afirmou a Justiça a defesa dos compositores. Roberto e Erasmo ainda podem recorrer novamente da decisão. Outras canções que foram citadas no processo. Acho que me apaixonei, alguém da vida da gente, beijo quente, brotinho enamorado, brotinho transviado, broto de jacaré, cara de pau, deu fora, duas bonequinhas, é preciso ser assim, enforcadinho do porvrigite, jacaré, mamãe acha que é normal, matando a miséria a pau, mexerico da candinha, minha fama de mal, namorado bobinho, não quero ver você triste, dentre outras. Tchau, tchau. 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 O que é isso?